Pesadão, trajadão, mercado PSG Pesadão, 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 pesadão A risa fica na puta, o band cheiro e morrer Pesadão, trajadão, mercado PSG A pão aqui tá passando, dá pra ser Meu dinheiro de band, se não gosta é só ganhar A risa fica na puta, que o band chegou por tudo Pesadão, trajadão, mercado PSG Pesadão, trajadão, mercado PSG Pesadão, trajadão, mercado PSG A risa fica na puta, o band cheiro e morrer Pesadão, trajadão, mercado PSG A pão aqui tá passando, dá pra ser Meu dinheiro de band, se não gosta é só ganhar Pesadão, trajadão, mercado PSG Pesadão, trajadão, mercado PSG Tchau Pesadão, trajadão, mercado PSG Pesadão, mercado PSG Obrigado.